Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC na UFPR Como foi o processo de criação do poti, mascote da SBPC jovem? Foi desafiador, mas ao mesmo tempo divertido, porque me fez entender e pesquisar um pouquinho mais sobre a estética paranista. Ou seja, o mascote deveria fazer referência à arte do Paraná. Por isso, mencionei algumas palavras-chave, como pinhão, oralcária, até chegar finalmente na Gralha Azul, que é a ave símbolo do Paraná e que se materializou no poti. Esse nome não é em vão, porque ele busca exatamente homenagear o maior artista desse período, poti lazaroto. Para desenhar o poti, eu apostei em trazer elementos como texturas de pinhão para o corpinho dele e também colocar esse olhar bem carismático que busca cativar os jovens e adolescentes nos ramos da ciência e tecnologia. Eu sou a Ana Vitória, faço publicidade e propaganda e criei o poti, que é o mascote oficial da SBPC jovem. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.